Olá amigos e amigas, sou o professor Edenilson Moraes, da disciplina de História do LAC Concurso e cá estamos mais uma vez para dar o prosseguimento ao nosso módulo de Geohistória de Goiás. E desta vez iremos abordar os principais aspectos físicos do território goiano. Nesta aula abordaremos as principais características do relevo, clima, vegetação e hidrografia de Goiás. Apresentaremos, portanto, as principais características físicas do estado de Goiás, dando especial atenção para o relevo, caracterizado principalmente pela presença do Planalto Central Brasileiro, o clima predominantemente tropical, a vegetação que é baseada no cerrado, que é a principal formação vegetal existente no estado de Goiás e ainda os mais importantes rios que compõem a hidrografia goiana. Pois bem, inicialmente vamos então fazer um apanhado das características geográficas do estado de Goiás, começando por sua localização geográfica. O estado de Goiás está localizado na região centro-oeste do Brasil, juntamente com os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, além do Distrito Federal. Goiás tem uma área de aproximadamente 340 mil quilômetros quadrados, segundo a medição do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Goiás apresenta como limites territoriais. Vejamos. ao norte, Goiás limita-se com o estado de Tocantins, surgido na Constituição de 1988, a partir de uma divisão do próprio estado de Goiás. Ao nordeste, Goiás faz fronteira com o estado da Bahia. Na porção leste e sul, a fronteira é com o estado de Minas Gerais. Na porção sudoeste, região do Araguaia, temos a fronteira com o estado de Mato Grosso. E na porção sudoeste, perdão, nós temos a fronteira com o estado de Mato Grosso do Sul. Na porção oeste, agora sim, na porção oeste, Araguaia, temos a fronteira com o estado de Mato Grosso. Observe no mapa, o estado de Goiás faz fronteira com uma série de estados brasileiros. Na porção norte, o estado de Tocantins, como eu disse anteriormente, surgido em 1988, quando da promulgação da atual Constituição brasileira, a partir de um desmembramento do próprio estado de Goiás. Na porção nordeste, temos a fronteira de Goiás com o estado que compõe a região nordeste do Brasil, o estado da Bahia. Temos ainda a fronteira de Goiás com o estado de Minas Gerais, na porção leste, na porção sudeste. E temos ainda a fronteira de Goiás ao sudoeste com o Mato Grosso do Sul, e a oeste, a fronteira de Goiás é com o estado de Mato Grosso. Do ponto de vista geoeconômico, o estado de Goiás está localizado inteiramente na região centro-sul do Brasil. Observe com atenção no mapa que o estado de Goiás encontra-se inteiramente localizado na região centro-sul do Brasil, que é a região geoeconomicamente mais desenvolvida do país. Agora vamos analisar as características do relevo do estado de Goiás, onde temos a presença do Planalto Central Brasileiro, como podemos observar claramente no mapa a seguir. Goiás é atravessado pelo Planalto Central do Brasil, apresentando um relevo bastante variado. Planaltos, Chapadões, Vales e Depressões. Aí está o mapa físico, o mapa do relevo de Goiás, apresentando então as principais altitudes localizadas em solo goiano. Nas regiões sul e leste do estado, encontram-se as maiores altitudes, com destaque para a famosa Chapada dos Veadeiros, onde se localiza o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás. Esse maravilhoso cartão postal do estado de Goiás. Já na porção oeste do estado, encontram-se concentradas as altitudes mais baixas do relevo goiano. São cinco unidades que compõem o quadro morfológico em Goiás, sendo o Alto Planalto Cristalino, o Planalto Sedimentar do Rio Paraná, o Planalto Cristalino do Rio Araguaia-Tocantins, a Planície Aluvial do Médio Araguaia, e ainda o Planalto Sedimentar do Rio São Francisco. Aí nós temos no mapa as cinco unidades morfológicas do território goiano. Recapitulando, a porção maior é composta pelo Alto Planalto Cristalino, essa porção número um aqui. Nós temos aqui a porção número dois, que é o Planalto Sedimentar do Paraná, aqui na fronteira com o Mato Grosso do Sul e também com o Sudeste de Minas Gerais. Temos ainda o Planalto Cristalino do Rio Araguaia-Tocantins, aqui na porção que faz fronteira com o estado de Mato Grosso. E ainda na porção Nordeste, encontramos o Planalto Sedimentar do Rio São Francisco, junto à fronteira com a Bahia. São esses os cinco, as cinco unidades morfológicas que compõem o quadro do relevo goiano. Cabe ainda ressaltar que a Planície Aluvial do Médio Araguaia, os limites entre Goiás e Mato Grosso, apresentam uma ampla planície de inundação, sujeita à deposição periódica de aluviões. O Planalto Cristalino do Araguaia-Tocantins, localizado na porção norte do estado, apresenta altitudes bastante reduzidas, ficando entre 300 metros e 600 metros de altitude. Já o Planalto Sedimentar do Rio São Francisco, na região denominada Serra Geral de Goiás, apresenta um vasto chapadão arenítico, a região nordeste do estado, na fronteira com a Bahia. Mais uma vez, o mapa físico de Goiás, com as suas expressões do relevo goiano. Agora vamos abordar as principais características do clima de Goiás. Como dissemos anteriormente, o clima predominante em Goiás é o tropical. E quais seriam as características principais do clima tropical? Ora, muito fácil. Verão quente e úmido, inverno quente e seco. Nós temos como as características básicas do clima tropical, que seria o tropical continental, predominante no estado de Goiás, apresentando verões chuvosos e invernos secos. Isso na maior parte do território goiano. As temperaturas médias anuais, variando entre 23 graus Celsius ao norte e 20 graus Celsius ao sul, sendo que os índices pluviométricos, ou seja, os índices de chuva, oscilam entre 1.800 milímetros ao oeste e 1.500 milímetros na maior porção do território goiano. Observe com atenção o gráfico, mostrando as oscilações de temperatura, bem como os índices pluviométricos em Goiás. Como podemos observar na análise do gráfico, percebemos que as maiores temperaturas e os maiores índices pluviométricos, aqui estão, localizados justamente nos meses de verão. Essa é uma das características básicas do clima tropical continental. Clima característico, predominante em Goiás. Verões quentes e úmidos, verões chuvosos e invernos secos. Essa é a característica básica do clima em Goiás. Anote aí. Observe aí mais um mapa, demonstrando as características do clima em Goiás. Além do clima tropical continental, que se constitui no clima predominante em Goiás, temos ainda o clima tropical de altitude, que aparece apenas na região do alto planalto cristalino, onde, por efeito de maior altitude, evidentemente, se registram as temperaturas em geral mais baixas, embora o regime pluvial conserve a mesma oposição entre as estações chuvosa de verão e seca de inverno. Agora, vamos então ver as principais características da hidrografia goiana. Goiás se constitui no importante centro dispersor de águas no Brasil. Goiás é, portanto, um importante divisor, um centro divisor de águas no território brasileiro. Os rios goianos fazem parte de três importantes bacias hidrográficas do país. Aí está no mapa a hidrografia do estado de Goiás e suas bacias hidrográficas, que são as seguintes. Na porção nordeste do território goiano, encontramos a bacia do rio São Francisco, justamente na fronteira entre os estados de Goiás e Bahia. Essa porção nordeste do território goiano, encontramos a bacia do rio São Francisco. Já na porção sudeste, temos a bacia do rio Paraná. Vamos observar aqui a porção sudeste do território goiano, os rios afluentes da bacia hidrográfica do rio Paraná. E temos ainda, na porção noroeste do estado, a bacia do Tocantins, Araguaia. Essa porção noroeste do estado de Goiás, fronteira com o estado de Mato Grosso. Em relação aos aspectos principais da vegetação goiana, cabe destacar que nós temos o predomínio do cerrado. O cerrado que se constitui no segundo mais extenso bioma do Brasil, ficando atrás apenas da floresta amazônica. O bioma do cerrado só não é mais extenso do que o bioma da Amazônia brasileira. Pois bem, a maior parte do território de Goiás é recoberto pela área do cerrado. Essa importante área que se tornou uma grande fonte de riquezas com a produção de cereais, principalmente com a produção de soja. Mas para isso, foi necessário se estabelecer uma adequação do solo do cerrado. Pois o cerrado apresenta uma baixa fertilidade do solo, o que faz com que seja necessário técnicas e práticas de correção do solo para torná-lo apto ao cultivo, sobretudo de cereais. Como dissemos anteriormente, este bioma, o bioma do cerrado, é o segundo mais importante do Brasil, ficando atrás apenas do bioma amazônico. Além do cerrado, Goiás também apresenta as matas, que aparecem em pequena parte do território goiano, e que possuem uma grande importância econômica para a agricultura, uma vez que a fertilidade do solo garante uma boa produção. Essa área das matas goianas também é chamada de Mato Grosso de Goiás, e está situada a oeste de Anápolis e Goiânia. Na imagem vemos alguns aspectos característicos da vegetação do estado de Goiás, predominantemente marcada pelo cerrado e sua rica fauna e flora. Recentemente, o cerrado tem sido ocupado, muitas vezes de forma irracional, pelo avanço da agricultura mecanizada, sobretudo no que tange à produção de grãos, Goiás sendo um dos estados que se destaca no chamado agronegócio no Brasil. Vale destacar ainda que nesse processo de expansão da agricultura em Goiás, com a consolidação do agronegócio, nós tivemos uma ocupação econômica de extensas áreas do cerrado goiano. Para isso, muito importante se constituiu no avanço das pesquisas científicas dos latossolos do cerrado. Como dissemos, o cerrado tem uma baixa fertilidade, tornando-se extremamente necessária a correção dos mesmos. O centro-oeste apresenta 90 milhões de hectares de cerrado, sendo que 15 milhões desses hectares estão localizados no território de Goiás. E o cerrado, ao longo das décadas de 80 e 90 e início do século XXI, tornou-se uma área importantíssima, a área mais propícia para o cultivo de grãos, principalmente da soja. Goiás apresentando áreas privilegiadas para a expansão da agricultura especializada em grãos, devido à facilidade que oferecem a mecanização. A mecanização agrícola contribuiu para o avanço na produção de grãos no cerrado, aliada às pesquisas científicas que acabaram por tornar mais fértil e mais propício ao desenvolvimento da agricultura mecanizada em Goiás com a consolidação do agronegócio na década de 1990. Pois bem, essas são algumas das principais características dos aspectos físicos do estado de Goiás, no que tange ao seu relevo, clima, hidrografia e também vegetação. Era o que tínhamos para hoje. Continue acompanhando o nosso módulo de geohistória de Goiás e te vejo num próximo encontro. Um grande abraço e até... Olá, meus amigos! Minhas amigas! Eu sou o professor Lack. E aí, gostou da aula do professor Edenilson? Cara, o professor Edenilson é top de linha. Então, é o seguinte, isso aqui é uma cortesia do site Lack Concursos. Eu peço para vocês aí, de uma forma bastante carinhosa, dá um joinha aqui nesse vídeo, inscreva no nosso canal, vai lá no nosso Instagram, Lack Concursos, e siga lá, interaja conosco, faça um comentário positivo, porque isso é muito importante para o crescimento do nosso canal. Valeu, pessoal! Abração!